Fala, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala, Oliveira Kuhn. Eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Kuhn, e hoje nós vamos falar sobre mais dois capítulos de High Score Girl Dash. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou e também deixando alguma sugestão, se você tiver. E, aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de meus vídeos e também me siga nas minhas redes sociais. E como eu disse, galera, hoje vamos falar sobre mais dois capítulos de High Score Girl Dash, os capítulos 13 e 14, mais especificamente, e sempre não esquecendo de agradecer a página e o grupo da High Score Girl Dash Brasil e também a Fábrica de Lutadores pela sua tradução do mangá. Com isso, vamos para o resumo do meu último vídeo falando sobre os capítulos 11 e 12. Após o desmaio da Oshina, que por sinal passa bem, Hidaka foi chamada a atenção pela diretora por ter ido com a China lá e tem até crise de desconfiança na sua casa. Já entre os alunos tem a volta do Abo, o infeliz. E o Abo foi encarar o Yamai querendo bater no Yamai e como eu já disse aqui algumas vezes, o Yamai pode ser duro às vezes e a mão dele também pode, pois ele bateu no Abo e, pô, acredite se aconteceu. Mas, portanto, todavia, entretanto, tem um propósito para o Yamai ter batido no Abo. O Yamai quer se livrar do que ele é atualmente. E logo após, ele vai ver o Arisu, ou melhor, a Arisu. Afinal, descobrimos que Arisu, na verdade, é uma menina, Arisu-san. E o Yamai com a Arisu retornam aos fliperamas. E o Yamai, que voltou a jogar, começou a treinar Darkstalkers. E, nesse treinamento, ele acabou enfrentando até um adulto. E, embora o Yamai tenha perdido no início, na verdade, nada mais era do que uma estratégia para estudar o seu oponente e aprender melhor o jogo, pois o Yamai depois surrou o adulto. E eles, então, acabam tendo que ir para um outro fliperama. E a Arisu diz que esse fliperama é bom para aguçar o sentido dos jogos de luta. E lá, eles são recebidos por ninguém mais, ninguém menos do que Felicia Nikotama. Ela mesma. E o detalhe, Felicia teve um filho. E, com esse resumo, galera, agora vamos para o propósito do vídeo, que são os capítulos 13 e 14, lidos e analisados por mim. Vamos lá! A capa do capítulo 13 com a Katadiri. E só lembrando a vocês que, no dia 25 de dezembro, o dia que está saindo este vídeo, foi o dia de lançamento do primeiro capítulo de High Score Guild Dash. É isso, feliz aniversário, dois aninhos. E o capítulo começa numa conversa entre Katadiri e seu pai, que pergunta o que ela planeja fazer quando acabar o ensino médio. Ela pergunta o porquê da pergunta e ele diz ser por conta dos vestibulares e outros gastos. Diz também ser muita despesa e pergunta se ela se bancaria. Também joga na cara dela que ela deve achar que ele vai pagar por tudo. Katadiri diz que não pretende ir para a faculdade e ele, então, não precisa se preocupar com as despesas. Ele agradece e diz que não tem um centavo. Ela diz também que vai começar a trabalhar assim que sair do colégio. E ele diz que ela não terá com o que se preocupar com ele. E começa todo o drama do pai da Katadiri. Começa a falar que ela pode querer sair de casa e o abandonar. E o pai dramático da Katadiri começa também a atacá-la. Diz até que ela é uma imbecil e pergunta se ela acha que vai conseguir arrumar emprego. Até diz que ela só conseguiria trabalhar nas Casas da Luz Vermelha. Que ela não conseguiria ir para a faculdade. E até que seria fracassada qual fosse o destino dela. Katadiri escuta tudo em silêncio. E o seu pai lembra que a mãe da Katadiri o deixou sem dizer uma palavra a ele. Apenas o encarando. O pai dela diz que isso machuca. E se ela não se sente culpada por olhar assim para ele. Ela diz que acha que será mais fácil ele trabalhar sem ela na casa. Que ficar sozinho é a melhor coisa que poderia acontecer a ele. E ele pergunta se ela está se referindo ao romance que ele escreve. Que é para um concurso de escritores. Katadiri então pede desculpas se ela o incomoda. E ele diz que ela não incomoda. Que eles estão dando um prêmio de 300 milhões de ienes. E pergunta se ela não acha que o trabalho criativo dele não possa ser remunerado. Ele não quer que ela pense assim. Katadiri diz que ele fica dizendo que ela é uma garota burra. E pergunta o porquê dele estar assim. Obviamente com as palavras dela. Ele então pergunta se ela está tirando uma com a cara dele. E ele chega à conclusão de que devia conhecer melhor a Katadiri. Mas que aparentemente não é isso que ela quer. Que ela está só procurando um motivo para levar uma surra dele. Ela então diz que ele tem problemas de comportamento. E que não consegue ter uma conversa normal com ele. Diz então que vai embora de casa por achar que o incomoda estando por perto. E... Ah! Que isso! Elas estão descontroladas! Claro que eu falo do pai da Katadiri que joga uma mesa longe! Na página seguinte Katadiri diz com um sorriso no rosto. Está vendo? É disso que eu estou falando. Foi por essa razão que a mamãe te deixou. E ela meteu essa! Ele então foi para cima da Katadiri para bater nela. Porém ele tropeçou e caiu. Um fracasso. E ela ainda se vira para ele. Ele então pergunta se ela vai sair de novo. E diz que não sabe para onde ela vai. Mas tanto faz. E pede para que ela não volte tarde. E sai Katadiri à noite pela rua. E o mangá já corta da Katadiri para o treinamento do Yamai. E ele aparenta estar apelando. O garoto faz um comentário sobre o golpe Beast Canyon. E diz que o Yamai não vai vencer se ficar usando mesmo os golpes toda hora. Porque eles estão em outro nível. Yamai diz entender. E acha que isso é apenas uma brincadeira de criança para o seu adversário. Dizem também que Yamai pode jogar sempre que quiser. E diz que humilhar ele um pouco mais não vai fazer mal a ele. Gente, eu não sei mais se é ele, se é ela. E eu estou falando do Arisu, obviamente. E eu vou passar a usar pronome neutro e dane-se. Pergunta se o Yamai é o protegido de Arisu. E o chamam até de antissocial. E também dizem que esperam que ele não acredite que será aceito. Porque além disso, ele não parece ter respeito nenhum pela Nicotama. E que nem era para ele ousar ficar mais forte agora. Depois, uma delas chega perto do Yamai. E pede para ele sair, pois é hora dos adultos se divertirem. Pede até para ele assistir os profissionais em ação. Yamai, observando, tem uma noção explicativa de como funciona o Advancing Guard. E também vê que, mesmo ele sendo os grosseiros e rudes, ele pode aprender algo só vendo ele jogando. E uma das garotas diz que neste verão será realizado o Genki Sensai, que é um torneio nacional de jogos de luta. E que eles estão treinando duro para o torneio. Também diz que é por isso que eles não podem perder tempo com o novato. E até pede para que o Yamai volte depois do verão. Yamai, só de pensar no torneio, já fez ela imaginar que ele quisesse ir. E ela diz que o Yamai passaria vergonha. Pois joga jogos de luta há pouco tempo. E o Yamai rebate dizendo que seria o contrário. Um novato como ele, obtendo bom resultado, seria algo assustador. E chama a atenção de todos. A moça pergunta do que ele está falando. E chega a Nicotama perguntando se eles estão se dando bem, né? Dá pra ver. A Felicia, ou Nicotama, que também é chamada de Tamaki-san, pergunta se eles estavam brigando. E eles respondem que não. Enquanto isso, segue a conversa entre a garota e o Yamai. A garota diz que a Nicotama é a deusa deste lugar. E que se ela descobre que eles estão dando as costas por Yamai, ela pode fechar as portas pra eles. Yamai então fala pra pararem de deixá-los de lado. E a garota diz que ele não prestou atenção no que ela disse. Yamai então diz que, pelo que ele entendeu, se ficasse mais forte, não haveria problema. A menina responde dizendo que eles praticam há anos. E pergunta se ele acha que pode alcançar o nível deles. Yamai em seus pensamentos. Quando eles duvidam da minha capacidade dessa forma, eu sinto uma grande vontade de superá-los. Já voltando pra casa, ele conclui. Quando eles estão zombando de mim, eu só penso em vencê-los. Eu não fiz nada além de ser pisoteado. Eu acho que isso pode ser considerado um complexo meu. Ele diz que ainda lembra de experiências ruins do fundamental, especialmente aquele olhar, se referindo a Katadiri. Ele está no terceiro ano do ensino médio e diz que nada mudou, que aquele olhar da Katadiri ainda o assombra. E ele diz que quando sente aqueles olhos olhando pra ele, algo nele explode. Também diz que só quer deixar o antigo ele pra trás e renascer como uma nova pessoa. Yamai e os fliperamas. Ele diz que já são seis da tarde e que nessas horas é o momento onde o fliperama ganha mais vida e é o melhor momento pra lutar. Ele também diz que pensou em praticar nesses fliperamas em uma noite dessas e obter uma sequência de vitórias consecutivas. E que agora, esse é o único lugar que ele tem a chance de vencer. Yamai então começa a desistir e dizer que vai embora quando ele escuta um borburinho da sequência de vitórias de uma garota que joga com o Pyro. Mal frequentava a escola e que dava meio sumida, mas que continua imparável. Então ele imagina, uma garota no ensino médio não sabia que era uma garota tão boa nesse lugar e resolve retornar e dar essa olhada. Detalhe é que essa menina venceu 42 vezes seguidas. E quando ele consegue olhar quem está na frente do fliperama vitorioso, lá está ela, a Katadiri, que encerra esse capítulo com chave de ouro. Será que vai ter embate entre os dois? Vamos pro próximo. E no capítulo 14 nós temos algumas imagens em cores nos nossos personagens, dando mais vida a eles. E o Yamai ainda perplecto, perplexo, se perguntando o que ela faz ali, que não tem como ser ela. Afinal, ela venceu 42 vezes seguidas. Detalhes da pré-capa também em cores, mostrando detalhes também da Oshina e de Arisu. E a capa do capítulo 14 com o Yamai, com a Hidaka ao fundo. Hidaka que foi dar um rolê e ainda não apareceu. E o capítulo começa com as palavras sem acreditar de Yamai, que não achava que Katadiri gostava de se envolver com games, ou com nada além de seguir o seu próprio caminho. E ele se pergunta como ela conseguiu vencer 42 vezes. Diz também que ela joga com Pyro, que é um personagem forte, mas 42 vezes seguidas. No Vampire Hunter, não era algo normal. E a Katadiri nota o Yamai e já solta um Hey, seu idiota inútil. Posso saber o que você está olhando? Com um olhar assassino e aterrorizante, segundo o Yamai. Acha até que ela está de mau humor. Depois percebe que os adversários dela também aparentam estar de mau humor, afinal estão perdendo. Ele diz estar sentindo as chamas do inferno, e é a Katadiri quem está espalhando as chamas neste lugar. Katadiri logo pensa se ele acha que ela não vê ele perambulando por lá, e que ele espionar ela a deixa mais furiosa do que ela já é. Chama ele de idiota medroso e também pergunta ainda, pensando se ele pretende fazer alguma coisa. E ele responde que fará. E ele diz querer enfrentar a Katadiri e vai ter porrada sim! Ele se pergunta se ela realmente o enxerga como um idiota medroso, que foi isso que ela pensou quando o viu. E seria ele capaz de parar as 42 vitórias seguidas dela? Mas isso não importa para o Yamai, pois a luta dele, na verdade, é contra ele mesmo. Ele diz ser essa a chance dele mostrar para ela do que ele é feito, e começa a pancadaria! Vamos lá! Katadiri pergunta se o Gellon é do Yamai, e que o idiota que sofre bullying quer desafiar ela, pois, segundo ela, hoje é o dia de azar dele, que ela vai fazer ele perder os 100 ienes em segundos, que consegue enxergar a vontade dele de desafiar ela no lugar onde há de igualdade, mas isso não vai acontecer pelo que ela pensa. Ela ainda completa dizendo que ele não vai chegar perto dela e carrega um golpe sujo, o Soul Smasher. E ela continua atacando nos pensamentos, o chamando de idiota, por acreditar que ele vai conseguir escrapar, seguindo em frente. E, aparentemente, o Yamai realmente está em apuros nessa luta. Uma tempestade de chutes fortes que a Katadiri usa com muita precisão, e ainda tem o Soul Smasher. E ele até tenta pular por cima para contra-atacar, mas não dá. Yamai perdeu o primeiro round, aparentemente. Acha que ela só está brincando com ele. E vamos de segundo round, e pensamento da Katadiri, que ele acha que esse é um parque de diversões, um lugar para curtir como um passatempo, mas que ela enxerga aquilo como uma arena de gladiadores, onde cada batalha nesses fliperamas pode representar a vida e a morte. Katadiri pensa que se manter a sequência esmagadora de vitórias desse lugar pode ser novamente o refúgio dela. E que, enquanto ela for vencer nas batalhas, ela ficará mais segura. Mas, a partir do momento que ela começar a perder, tudo irá se transformar em medo e insegurança, pois ela terá que voltar para casa e, consequentemente, para o seu pai. Que barra, hein, Katadiri? Uma sequência esmagadora de vitórias é necessária para a segurança dela. E esse é o momento que ela pode ser ela mesma. Por isso, ela não deixará que ninguém fique no caminho dela. E ela, aparentemente, finaliza a luta com um golpe chamado Planet Burning. E o Yamai, aparentemente, tomou mais uma surra essa noite e os outros deixaram ele tentar até ganhar. Yamai diz que Katadiri é assustadora, que parece com a Hidaka e se pergunta como elas jogam dessa forma. Quando ele encontra algo apaixonante, que poderia ser bom, ele é humilhado de novo. Mas o determinado Yamai diz que não será humilhado de novo. Vamos ver, né? Ele diz que nunca mais vai ser consumido por complexos de inferioridade e que já está de saco cheio, que vai devolver todos os ataques e que não se importa de usar truques sujos. Ainda há algo que ele possa usar. Nisso se passaram a segunda, terceira, quarta luta. Todas com derrotas de Yamai. Katadiri diz que não importa o que ele tente, pois o resultado sempre vai ser o mesmo, que ela não vai perder para um novato que recém começou. Katadiri repara que o Yamai trocou de personagem para o Albaf. Chama ele de doente e se pergunta quem usaria um peixe. E é claro que seria o nosso cara de peixe morto, que agora parece que está com o cara de peixe vivo, pô. Caiu na vila, o peixe fuzila. E diz que chegou a hora de usar a técnica proibida ensinada por Arisu. Usou ele o Warrior Jail e o Poison Break. Os que o observam reparam é que ele vai fazer um combo infinito com a bolha maldita. E o Yamai nada mais está fazendo do que apelando. Usando a bolha e uma combinação de golpes que o permita usar a bolha de novo com êxito. Deixando ela presa no canto da tela sem chance de reação. O Pyro até podia escapar dessa, mas teria que ter um timing perfeito para executar o Galaxy Trip. A galera do fundo está dizendo que é sujeira e que ele está recorrendo a um truque sujo. E ele se vê com razão, afinal quer ganhar a qualquer custo. Pois ela a via como alguém inferior. Mas nesse lugar, o mais fraco é quem é derrotado pela bolha maldita. E aparentemente a Katajiri largou o jogo e veio na direção do Yamai. E, mano, largou-lhe o socão na cara dele. Agora a batalha era na vida real. E essa cena lembrou muito a ONU batendo no Haru. E a Katajiri está enlouquecida. Ela está que nem o pai dela. Ah, que isso, ela está descontrolada. Chamando ele de imbecil. Perguntando se ele está de sacanagem com a cara dela. E ela achava que ele ia trocar de personagem até vencer e não usar um truque sujo. Pede para que ele se levante e diz que jogadores como ele três pontinhos deixam ela enjoada. E dá-lhe mais chutão no moleque. E os outros se perguntam por que brigam. Afinal estão em 2007 e não nos anos 80 ou 90. Katajiri diz para o Yamai não fugir, pois depois de acabar com a sequência dela de vitórias ele estava ferrado na mão dela. Ela diz que essas lutas são para valer e pergunta o que passa na cabeça dele. O que passa na cabeça dele. Yamai segura a mão da Katajiri que vem em forma de soco em direção ao seu rosto e pergunta lutas para valer? E continua mas desde nosso segundo confronto você tem me subestimado de ser inferior a ela e que parecia que ela não levaria a sério e que não era para ela meter essa de que estava lutando para valer. assim encerrando este capítulo e eu estou muito ansioso para ler o próximo com vocês. E é isso galera esse foi o meu vídeo falando sobre os capítulos 13 e 14 de Highscore Gal 10 se você gostou deixe seu like deixe seu comentário aí dizendo o que você achou e também deixe alguma sugestão se você tiver e aliás se não for inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos e também me siga nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.